Por fim, a gente vai fazer ajustes manuais para eliminar coisas que resultam das características do método, mas não são fisicamente possíveis. Por exemplo, unir eventuais polígonos separados, ajustar áreas molhadas, eliminar manchas absurdas, manchas muito longe da calha do rio e que estão separadas por divisores de água importantes e outros pequenos ajustes. Por fim, a gente exporta o dado do Google para o Google Earth para que seja possível fazer a análise e a gente converte o shape ou geodatabase para o formato KML. Música 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 Música